A polícia estourou um depósito de drogas que ficava em um sítio, no bairro dos Rochas, em Alfenas. Mais de 600 quilos de maconha foram encontrados num porão. Ô povo maconheiro! A droga estava armazenada dentro de barris. Os investigadores descobriram o local depois de receber uma denúncia anônima. O dono do sítio, Alexandre Rocha Vaz, de 35 anos, foi preso. O repórter Matheus Monteiro tem mais informações sobre essa grande apreensão. Vamos ver, balança. Estes vídeos são do momento em que a polícia chega no local onde a droga estava armazenada. Muita droga. Vários tambores. São vários tambores aí, ó. Tudo cheio de droga. Os tabletes estavam dentro desses tambores. A gente imagina que sejam uns 500 quilos, mais ou menos, né? Não sei. Não tem que pesar. É, tem que pesar. Cinco deles estavam lacrados e um pela metade. Mas três tambores idênticos foram encontrados vazios no porão da casa. Toda a droga foi apresentada na Delegacia Regional de Alfenas. A quantidade impressiona. São 536 tabletes de maconha que, pesados, somam um total de 610 quilos. As investigações tiveram início há aproximadamente dois meses, quando a polícia civil recebeu informações de que um grande carregamento de droga iria chegar na cidade de Alfenas. Nossa equipe já estava monitorando esse indivíduo há certo tempo, né? É, monitorando as movimentações dele. E, na data de ontem, recebemos a informação mais precisa do local onde essa droga estaria acondicionada, armazenada. Com base nas informações, a equipe de investigadores veio, então, até o bairro dos Rochas, zona rural de Alfenas, já bem próximo à fama. Aqui, eles armaram uma campana e ficaram praticamente a tarde toda observando tudo o que acontecia. E eles perceberam, sim, uma movimentação estranha neste sítio aqui. Já no final da tarde e início da noite, os investigadores resolveram agir. Vieram até o sítio e bem aqui na entrada, já no portão, eles encontraram um homem que se apresentou como o dono do sítio. Os policiais informaram para ele o que estavam fazendo aqui e o que pretendiam. Pediram para entrar, disseram que tinham a denúncia de que havia droga lá dentro. O homem não teve o que fazer. Na mesma hora, ele já confessou. Disse aos policiais civis que havia, sim, uma grande quantidade de droga escondida no porão daquela casa. Ele confessou a posse da droga, a propriedade da droga, né? Mas ele não deu mais nomes, ele se reservou no direito de ficar em silêncio. De acordo com a polícia, o sítio funcionava como um local de armazenamento e distribuição de droga. Tinha três tonais vazios, um tonel pela metade, então a gente acredita que deveria haver mais drogas. Então a gente acha que lá é um ponto de armazenamento. A pessoa vai, pega uma quantidade pequena e vai distribuir. O dono do sítio é Alexandre Rocha Vaz, de 35 anos. Embora tenha admitido que sabia da droga no local e tenha até levado a polícia até o material, ele não confessou ser o dono do produto. Mesmo assim, acabou preso. Ele teria alugado o local, ele passou essa informação? Ele não nos passou essa informação e os indícios demonstram que ele não teria alugado o local porque ele chegou lá no momento da nossa abordagem, ele chegou no veículo próprio e ele estava com pertences de que ia pernoitar no local. E foi essa a informação que ele nos passou, de que ele pernoitava ali todos os dias. É réu primário, não tem passagem, mas infelizmente ele sabia da droga, ele mostrou pra gente o porão e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a polícia civil, tal quantidade de maconha daria para abastecer toda a região de Alfenas. Essa droga, tem a suspeita de onde ela tenha vindo? Acreditamos que tenha vindo de outro estado, talvez do Mato Grosso, talvez da fronteira com o Paraguai, ainda não temos essa informação. Por enquanto, apenas o dono do sítio está preso. Como até agora ele não entregou para a polícia quem estaria com ele no negócio, as investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos no crime. A investigação vai continuar para tentar apurar se há quem está participando com ele, porque sozinho uma quantidade grande dessa é meio difícil acreditar.